Toyota Corolla XEI Automático 2009 Este é o sedan médio mais vendido no mundo em sua décima geração, produzido no Brasil entre 2008 e 2014. Tal como seus maiores rivais nipônicos, o Corolla faz muito bem sua lição de casa e entrega um ótimo produto, com reputação das melhores. Pode não ser o melhor em alguns quesitos, mas é acima da média em todos eles. Particularmente, acho este modelo muito bonito, com linhas bem equilibradas. Tudo está no lugar certo, sem nenhum detalhe polêmico para poder agradar a maioria. Não tem como negar que seu visual foi inspirado no Camry, principalmente na dianteira. A traseira é bem parecida com a geração anterior, chegando a confundir os menos atentos. Nesta versão intermediária, estão presentes rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo, seta nos retrovisores e faróis de neblina dianteiro. Uma pena essa geração não dispor de frisos laterais de fábrica, assim fica difícil evitar pequenos amassados nas portas. As dimensões são comuns a outros carros desta categoria, com destaque para a largura, que tem ótimos 176 cm, liberando bom espaço lateral para os ocupantes. Outro grande destaque do Corolla é seu conjunto mecânico. O motor tem bloco e cabeçote de alumínio, 1,8 litro, cabeçote multiválvulas com duplo comando e controle de admissão variável. Desenvolve bons 136 cv a 6.000 rpm e 17,5 kgfm a 4.200 rpm. De negativo, apenas o sistema flex, uma exigência do mercado. Se pelo menos tivesse uma taxa de compressão mais alta, poderia render melhor quando abastecido com álcool. Pesando 1.260 kgfm, tem boa relação peso-potência, abaixo dos 9,5 kgfm por cavalo. O consumo, apesar de não divulgado pela Toyota, é um ponto bem elogiado por seus proprietários. Aliado ao tanque de 60 litros, deixa um modelo com boa autonomia. Em 2010, ganhou a opção do motor de 2 litros. Potência maior nunca é demais, mas na minha opinião, este 1.8 não decepciona e certamente atende a necessidade da maioria dos motoristas. O câmbio automático é bem arroz com feijão. São quatro marchas, sem opções de trocas manuais. Alguns reclamam, queriam mais marchas, mas quer saber, este aqui pode não ser o mais moderno, mas é muito robusto. Algo positivo num modelo usado, além de ser suave nas trocas de marcha. Para mim, está ótimo. Na suspensão, também não tem nada de moderno. Os triviais sistemas McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira estão presentes. Felizmente, foi muito bem calibrada, sendo um dos pontos mais elogiáveis em sua condução. Absorve bem as irregularidades e não decepciona numa tocada mais rápida. Já os freios fazem bonito. Disco nas quatro rodas, com ABS e EBD. Controle das travas na chave Bom espaço interno, como é de se esperar de um sedã médio. Considero o acabamento muito bom, com peças de qualidade e bem encaixadas. É comum em todas as versões. Trio elétrico Duplo airbag Direção com assistência elétrica com ajustes de altura e profundidade Computador de bordo Ar condicionado Sistema de som com CD e MP3 E descansa braço A versão XEI adiciona controle automático da ventilação Controle do som no volante Retrovisores rebatíveis eletricamente Função um toque nos vidros elétricos Luz de cortesia nos para-sóis E airbags laterais Como opcional nesta versão, revestimento de couro e controlador de velocidade Quer mais? A versão SEG adiciona disqueteira para seis CDs Banco do motorista com regulagem elétrica e acabamento que imita madeira No banco traseiro, três viajam com conforto Ótimo espaço para pernas e cabeça Túnel do assoalho central baixo Descansa braço E máxima segurança Com apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes Porta-malas com abertura interna E bons 470 litros Uma vantagem sobre seu maior rival, o Honda Civic Bom acabamento, inclusive na tampa E banco traseiro bipartido, que aumenta a capacidade de bagagem Estepe com acesso interno, numa posição boa para ser calibrado E com medidas iguais aos outros pneus O Corolla desta geração é um ótimo negócio O carro certo para famílias que já tem filhos grandes E precisam de bom espaço interno e de bagagem Se quando zero quilômetro é um carro caro para muitos Com alguns anos de uso, já é possível ter este belo Toyota Por um preço bem mais atraente Além do conforto e da performance O Corolla é amigo do seu bolso nas manutenções Não que suas peças sejam baratas Mas por ser um automóvel de grande qualidade construtiva Faz com que seus intervalos de manutenções sejam maiores que a média Não é difícil encontrar modelos em ótimo estado Pois o perfil dos proprietários é de pessoas cuidadosas Que inclusive costumam pagar mais por revisões nas autorizadas Fujam dos que não comprovam que as revisões estão em dia Pode ficar caro para ajeitá-los Inviabilizando a compra O seguro também está dentro da média Com tantos atributos Sempre será um carro bem aceito no mercado de usados Essa foi a pedida de hoje Toyota Corolla XEI Automático 2009 Ótima compra Se você ainda não é meu seguidor Convido a se inscrever no meu canal E curtir minha página no Facebook Visite meu site E conheça meus planos de consultoria automotiva Até a próxima